Apanhados da rádio na RFM. Para ouvir agora. E agora vamos atacar a Zulmira e vamos enervar a Zulmira a sério, que está no ar. Estou. Estou, dona Zulmira? Sim. Olha, é o Pedro Dias. Diga-me uma coisa, onde é que está o seu filho? Quem é o Pedro Dias? Não sei quem é. É aqui da garagem. Onde é que está o seu filho, o Vítor? Que garagem? Ó, dona Zulmira, diga-me onde é que está o seu filho, se faz favor. Ai, porquê? O que é que foi? Está-me a assustar você. Ó, é assim. O seu filho veio cá. Pôs o carro a arranjar. E agora não nos pagou. E eu vou ter com ele hoje. Ele hoje vai ter que pagar. O meu filho? Qual filho? O Vítor, o que trabalha na fábrica dos chocolates. Sim, mas quem tem que pagar é o moço que... como é? Que bateu nele? Não. O moço que bateu nele diz que não paga. Portanto, vai ser o seu filho a pagar. Está a brincar comigo? Não, não estou nada a brincar. Diga-me onde é que ele está, que eu vou lá ter com ele hoje. Ou se você está a brincar, o quê? Olha, ó dona Zulmira, onde é que está o Vítor? Olha, em primeiro lugar, o senhor diz-me quem é, que é assim, eu vou falar com o meu filho e ele vai aí ter consigo, não é? Eu vou aí ter com ele, eu vou lhe pagar, quer dizer, isto não é assim, não é? Eu sou o Pedro Dias. Pedro Dias. Eu vou ligar para o meu filho mais velho e vou lhe dizer a ele. Pois, ele está na fábrica dos chocolates. Quem? O seu filho. Não, não está, que ele larga as duas. Então, onde é que ele está agora? Eu vou ter com ele, eu vou ter uma conversa de homem para homem, porque ele não brinca mais comigo. Mas você está a brincar comigo, ou o quê? Ouça, diga-me onde é que está o seu filho que eu vou ter com ele. Olha, eu não sei, que eu estou a trabalhar, está bem? E eu vou falar com o meu filho e vou ver onde é que ele anda. Então, a senhora pode-lhe dizer que se ele não vier cá hoje, eu vou atrás dele e risco-lhe o carro dele todo. Ah, mas você vai brincar comigo, ou o quê? Isto é alguma brincadeira, ou o quê? Não, não é brincadeira nenhuma. Olha, mas isto é assim que se fala. Ouça, ele anda a brincar comigo. Eu também sei que a senhora tem um Aldi. Portanto, se eu não apanhar o carro dele, apanho o seu. Que carro dele? Ele não tem nenhum carro. Você está a brincar, ou o quê? Ouça, ele vai ter que me pagar os 2.350 euros que me deve. Hã? Ele vai ter que me pagar os 2... Ouça, deve estar a bordo. Olha, só pode. Desculpe-lá, mas só pode estar a bordo. Ouça, a senhora está onde? Que eu também vou ter consigo. Ouça, vem daqui a quê também. Queres ver? Ouça, onde é que a senhora está? Olha lá, vá para a c**** também. Ouça lá, onde é que a senhora está? Responda-se, faz favor. Estou. Oh, Dona Zulmeira, a chamada caiu. Caiu o quê? Foi eu que se liguei. Então a senhora é uma mal-educada, não me volta a desligar a chamada, está bem? Estou educado a você, que está a dizer que vai me arriscar o carro sem me conhecer do lado nenhum. Então se o seu filho não me vem cá apagar, o que é que eu faça? Mas é assim, mas não é assim que se fala. Você quer do meu filho, vai ser com ele, não é assim. Então quer que eu fale... O meu filho não teve nenhum acidente para ir aí, para dizer que vai ser com ele, que vai ser comigo. Então mas acho que... Estou educado a você. Então a senhora desliga o meu telefone na cara, acha isso bonito? Ah, depois desliguei-me na cara, é a pena não levar com o telefone na cabeça. E era a senhora que me ia dar agora com o telefone na cabeça, quer ver? Ah, claro que tu usava. Se fosse que quiser, não dava no focinho. Ou seja, não sei o que é. Ouça, mas a senhora é uma pessoa mesmo... Olha, 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 no mesmo lugar eu vou falar com o meu filho, está bem? E vou ver o que é que se passa. Depois ele vai aí ter contigo. Mas sabe com quem é que eu vou falar? Ah, eu estou com o c******. Estou aí, você está a brincar comigo. Estou. Ouça, está-me a ouvir? Estou. Estou uma brincadeira, não é? Não, é chamada aqui outra vez. Está-me a ouvir? Estou a ouvir, estou. A senhora seja educada comigo, se faz favor, está bem? Está bem, diga lá o que é que foi. Mas é, quer dizer, eu não estou a perceber o que é que você quer. O que é que você quer, afinal? Eu só quero receber o meu dinheiro. Eu não estou a entender o que é que um homem quer, sinceramente, velho. Espera-me só o meu filho. Vai ser com ele a força de chocolate. Que ele vai ressecar o carro. O rapaz nem tem carro, mas ele vai ressecar o carro. Que ele foi arranjar o carro que não pagou. Então, eu não queria que ele para arranjar. Pois, mas sabe, se a senhora não me pagar ou não me pagar o seu filho, sabe com quem é que eu vou falar? Sim, diga. Com a dona Anabela. O que é Anabela? A sua patroa. Bela, vou... Tu estás a brincar comigo? Vou... Filha da... O que é? Estou a brincadeira? Bela, vou... Filha da... Ai, meu Deus, eu sim. Pai, eu não acredito. Pai, desculpa. Ai, Pai, que situação que ela não nasceu. Pai, velha, Bela. Eu vou... Filha da... Ai, estou a nadar. Ai, filha da... Ai, meu Deus. Ela... Ai, agora que ela me está... Eu ouvi elas a rir, mas eu não sei o que é que eu se passava. Elas agora que estão me a dizer. Olha, desculpa. Ai, meu Deus, que mal educada que eu fui. Ai, desculpa. Ai, que vergonha. Apanhados da rádio na RFM. Começa o dia a gargalhar. Pai, João Miguel, eu não admito isto. E nós vamos esclarecer esta situação. Você vai agora diretamente para a Gênero da Maia e eu daqui a 10 minutos estou lá. Mas eu demoro mais do que 10 minutos. Estamos combinados? Não, não estamos combinados. Eu aguardo lá por si, não se preocupe. De segunda a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, uma hora de pura diversão. Ela é que é culpada disto tudo. A minha mulher é demais, pá. Apanhados da rádio na RFM. Entre as 7 e as 8 da manhã e ainda às 8h30, 11h30, 15h30, 18h30 e 21h30. Quatro apanhados diferentes todos os dias. Apanhados da rádio na RFM. O lado bom da rádio. O lado bom da rádio na RFM.